E o Kaleb, partiu o Kaleb pro gol, espalma o Léo Jardim! Uma cobrança de falta do Kaleb, ó! Tinha endereço o Léo... Se infiltrar da frente com o Galhardo, bom passe aberto pro Lucero, dentro da área, bateu pro gol! Bateu, cruzado, bateu, tentou ali, cruzado! Foi muito torto, muito fora ali do gol do Léo Jardim, tiro de meta pro Vasco! E um belo passe do Galhardo! Viu a ultrapassagem ali, com o Caio Alexandre de primeira tinga, bola pra trás, Galhardo! Boa bola pela ponta direita, vai pintar no gol, bateu! Pra fora! Gol também, bola pra fora! Numa jogadaça bem criada pelo Fortaleza, ó! O Galhardo achou um ótimo passe pro Kaleb! Cara, cara, ele tirou demais do gol! Aí, que isso! E aí recupera o time do Vasco! Aí tentando sair, bola mais à frente, tem aí a recomposição com o Alex Teixeira! Ele tem espaço, bate de longe, espalma o João Ricardo! Tem um rebote, Figueiredo! Lá pelo lado esquerdo, linha de fundo, cruzamento, bola, batida! Direto pro gol, bola pra fora! O Alex Teixeira puxou, você vê que o Fortaleza tentou fazer o pé de pressiona no campo de ataque! Conseguiu escapar o Galhardo, fez o passe! E aí sai o contra-ataque! Era um 3 contra 4, mas é... Vem tentando a saída de bola agora pelo meio, bola pelo alto, buscando Moisés! Vem na velocidade pela ponta esquerda! Ele traz pra frente, jogada de linha de fundo, pedala, escapa bem da marcação, cruzamento feito no peito do Léo! Fortaleza vai ganhando essas jogadas pelos lados! Vem pela ponta esquerda, olha lá! O Moisés entortou ali o Paulo Henrique aí, meio que sem querer, o Léo Jardim fez a defesa, né? De peito! Vem pra cima da marcação, cruzamento feito na área, tinha goela de cabeça! Pega o Léo e testou no chão! A defesa do Léo Jardim! Segura em dois tempos! A Missou, de fato, em cima do goleiro, mas conseguiu fazer a defesa do goleiro do Vasco! Inclusive o Brasil tá ganhando de Gana, nesse momento, né? No Mundial Sub-20! E... Vasco, Figueiredo, bateu pro gol na trave! Tida colocada no canto esquerdo! Boa jogada do Jair! Figueiredo bateu colocada, ela deu na trave! Vai pra fora! Chance perdida do Vasco da Gama aí, Léo Fontes! Que bola! Figueiredo bate muito bem na bola, jogador que... R.A. Só repetindo então, sem alterações as equipes, pressa a segunda etapa! Tite! Tentou um lançamento longo, buscando um ataque, tira de cabeça o Lucas Pitão, no peito do Thiago Galhado! Achou o bom ao Paulo, mas bateu pro gol! Léo Jardim! Defesaça do goleiro do Vasco! Mais bola pra fora, tiro de meta a Fortaleza! Começa já, intenso o primeiro tempo... É o segundo tempo, ó! O passe do Galhardo! Aí o Moisés não bateu tão forte, né? Tentou só tirar do Léo Jardim! E ele fez a defesa de mão esquerda! E aí a resposta do Vasco veio! O Tite não conseguiu desarme, o Peck fez a jogada, ele cruzou! E o Caio Alexandre! Falou tudo, né? Não é que o Léo Jardim fez uma defesaça, ele até fez, mas quem perdeu o gol foi o Moisés! Não pode perder um gol desse, não! Um minuto de jogo no segundo tempo, o Moisés foi mal na finalização, com isso o Fortaleza não abre o placar e o Vasco da Gama tá vivo no jogo! E ganha Gabriel Peck pela ponta direita, invade a área, tenta o cruzamento rasteiro em cima do Caio Alexandre! Fez a jogadaça o Gabriel Peck, lá pela ponta direita, invade a área, tenta o cruzamento rasteiro em cima do Caio Alexandre! Fez a jogadaça o Gabriel Peck, lá pela ponta direita, ele ganhou a marcação do Tinga, invadiu a área, fez o cruzamento, ela bate no Caio Alexandre! Evita o gol do Vasco também! O time do Fortaleza, é lá e cá! A Edna fala assim, ó, amigão, tem gente vendo, tem câmera, tem VAR, tem tudo isso! É de um fim disso, ó! Autorizado agora, vem o Caleb! Cruzou na pequena área, teve desvio, espalma no Jardim! Mas tava parado já! Vem o Caleb! Cruzou na pequena área, teve desvio, espalma no Jardim! Mas tava parado já! A Edna Alves ali sinalizava impedimento! Aí o jogo foi concluído, ó! Bom, o Léo Jardim pra escanteio! Um desvio do Tite! Eu não vi impedimento não! O Piton, ele largou o Tite! Pra tentar deixar impedimento! E cara, isso causou quase o gol! Só que tá acompanhando fora do Brasil, né? Aqui, ó! Tem aqui também! Tem aqui, tem aqui também! Tem aqui também! Aqui! Direto da Suíça! A dureza acompanha o Verdão, hein? É o MET! É isso aí! Vem o Vasco Aguinaldo! Bateu pra fora! Mas tava parado o jogo, marcado impedimento ali do Figueiredo! Bateu de fora da área! Ali do Figueiredo! Bateu de fora da área! Passa a direita do João Ricardo! Chance perdida! Mas já não ia valer porque o Figueiredo tava impedido! Chutou de fora da área! Tentando surpreender o João Ricardo ali, hein? É, ele chuta muito! Muito bom o jogador, o Figueiredo! Tem um Vascaíno aqui na Inglaterra acompanhando a gente! Em Pinton! Na Inglaterra! Marcação dupla! Bruno Pacheco! Acha com o Silvio Romero! Fora da área! Protege! Deu o aviso no Bruno Pacheco! Olhou pra área! Fez o cruzamento! Galhado! Gol! Do Fortaleza! Tiago Galhardo! Camisa 91! Nome da emoção! Jogada lá pela ponta esquerda! Romero! Ele devolveu o Bruno Pacheco! Cruzou dentro da área! Perfeito! Na cabeça do Galhardo! Tocou pro fundo do gol do Vasco! Tiago Galhardo! Camisa 91! Nome da emoção! Faz balançar o barbante do Vasco! Faz balançar o barbante do Gigante da Colina! Faz cantar e virou a emoção a torcida do Leão do Pici! Na Arena Castelão! Tiago Galhardo com dancinho em tudo! Fortaleza 1! Vasco da Gama! Zero na Fonte! Se alguém tivesse que ganhar o jogo, Esse alguém teria que ser o Fortaleza, né? Belo gol! Boa jogada do Silvio Romero lá na esquerda! Voltou a bola pra trás! Cruzamento na medida, né? O Piton perdeu um pouco do tempo da bola! Não subiu! Galhardo por trás dele! Como todo grande atacante, centroavante! Sabe que não pode ficar entre os zagueiros! Tem que ficar com as costas do lateral que é mais baixo! Tem mais... O Leão recupera! Ela não saiu! Vem jogada de linha de fundo! Zé Welleson cruzou! Rasteiro! Passa por todo mundo! Ele lá chega no Guilherme! Lá pela ponta esquerda! Passagem do Bruno Pacheco! Cruzou na área de zil de cabeça! Gol! Do Fortaleza! Romero! Camisa 18! Do nome da emoção! De novo a jogada pela ponta esquerda! Guilherme conseguiu segurar a bola! Teve a passagem do Bruno Pacheco! Mais uma assistência do lateral! E aí ele cruzou na área na medida! Na cabeça do Romero! De cabeça pro fundo do gol! Do Léo Jardim! Silvio Romero! Faz balançar o barbante do Vasco! Faz balançar o barbante do Gigante da Colina! Faz cantar e privar de emoção a torcida! Do Leão do Pici! Na Arena Castelão! Fortaleza 2! Vasco 0 da Alfontes! É! Que jogadaça! E mais um cruzamento espetacular do Bruno Pacheco! Colocou na cabeça do Silvio Romero! Esse trovante que é muito oportunista! Faz gols! Participou do primeiro gol também! A diferença do jogo também! E aí o vídeo vai ficar como se também! E aí o vídeo vai ficando com o seu olhar!